Quando você chegou Meu mundo girou, girou Seu perfume pelo ar Me paralisa Eu quero te mostrar O quanto a vida é bonita O pôr do sol no mar Ilumina toda a ilha A pureza desse ar Me faz bem que aliviar Mas nada me faz melhor Do que a minha menina Quando você chegou Meu mundo girou, girou Seu perfume pelo ar Me paralisa Eu quero te mostrar O quanto a vida é bonita O pôr do sol no mar Ilumina toda a ilha A pureza desse ar Me faz bem que aliviar Mas nada me faz melhor Do que a minha menina Quando você chegou Quando você chegou Meu mundo girou, girou Seu perfume pelo ar Me paralisa Poderia te levar Pra Noronha ou Havaí Não importa o lugar Não importa o lugar Não importa o lugar Se você está Aqui Quando você chegou Quando você chegou Meu mundo girou, girou Seu perfume pelo ar Me paralisa Quando você chegou Quando você chegou Quando você me olhou O coração disparou 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 Mas nada me faz melhor Do que a minha menina Eu vou te mostrar Essa se chama pagatória